Em Arasatuba, o Procon realizou uma fiscalização de Páscoa e a diferença de preços entre os ovos de chocolate surpreende, viu gente? Pode chegar a 70%. A maior variação encontrada foi entre os bombons, com 84%. Mais uma vez ficou claro, pesquisar antes de comprar é fundamental. Cada lugar é um preço, então a gente tem que estar atrás para ver o que é menor. O Procon percorreu o comércio de todo o país para comparar os preços dos produtos típicos da Páscoa. O levantamento também foi feito em Arasatuba, no noroeste paulista. Foram comparados os preços de nove estabelecimentos diferentes. Cerca de 120 itens foram analisados pelo Procon. E a diferença de preços entre eles não é pequena não, viu? O mesmo ovo de Páscoa pode sair até 80% mais caro, dependendo do supermercado, que o consumidor fizer a compra. Daí você pensa, o melhor mesmo é recorrer aos bombons? Mas cuidado, a diferença de preço entre eles chega a 84%, a maior variação registrada. A pesquisa cumpre com o papel que é do Procon, que é o de orientar o consumidor. Então ela facilita para que ele possa procurar as melhores ofertas, aquilo que ele deseja e mostra que ele pode conseguir uma boa economia, pesquisando os locais mais baratos, mais em conta. Para a grande parte dos consumidores está realmente difícil ter uma Páscoa mais doce esse ano. E não é só por conta da variação de preço entre os produtos, não. Está um pouquinho mais caro, sim. Eu acho que uns 10%, mais ou menos. Eu acredito que subiu. Isso dificulta um pouco as pessoas? Bastante, igual eu que tenho neto, tenho dois filhos, é complicado. Tem que dar um para a esposa também, né? Então fica difícil. E para o coelhinho não fugir na Páscoa, ser criativo é a melhor forma de economizar. Tem que comprar um tablet de chocolate, que é mais barato, e dá para contentar com isso mesmo. É o jeito. É o jeito. Tem que comprar um tablet, que é mais barato, 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 que é 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 barato Obrigado.